E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Tudo 100%? Tudo beleza aí? Comigo aqui tudo tranquilo. Hoje eu vou fazer um videozinho sobre essa plantinha aqui ó, a Pink Butterfly. Olha como ela cresceu. Quando eu comprei ela lá no Garden, acho que era desse tamanho aqui assim ó, pequenininha, pequenininha. E olha só como ela cresceu. Vou pegar mais de longe aqui ó, olha como ela cresceu. Então o que eu vou fazer? Eu sei que a Pink Butterfly, me atrapalhei agora. Pink Butterfly, ela vai soltando esses bobinhos aqui ó, é onde que vai dar muda né? E eu sei que com o tempo ela vai morrer. Então eu já vou passar para um vaso maior, se tiver alguma mudinha, caiu os bobinhos dela, até ali já caiu alguns bobinhos ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar ali. Caramba! Ali ó, já tem dois ó. Esses aqui, não é todos né? Mas alguns pode virar muda. E é o que eu quero né? Que eu sei que ela se vai. Eu sei que ela se vai, então eu quero mudinha. E eu vou botar ela nesse vazão aqui ó. Que tem espaço para cair os bobinhos aqui ó. E gerar muda para mim. Não reparem a minha bagunça aí. Aqui é a minha bagunça. A bagunça aqui, sabe como é que é? Bagunçado ali. Mas é onde que eu faço minhas mudinhas aqui, minhas plantinhas. Aí ó. É uma bagunça, mas é aqui mesmo. Então eu vou passar ela para esse vaso aqui. Que eu sei que eu vou perder ela daqui a um tempo. Então eu vou ter que ter muda dela né? A Pink Butterfly é assim. Então aqui eu tirei ela desse vazinho pequenininho. Esse vazinho aqui, bem pichichinho. E vou plantar ela aqui nesse maior ó. A raiz dela até que não está tão grande ó. Mas está bem legal, bem branquinha. Esse sobrestato desse vaso aqui já está pronto. Então eu só vou transplantar ele nesse vaso aqui ó. Ó. Bem bonitinho. Aqui eu já separei um pouco. Depois eu taco por cima aqui ó. Está aqui ela. Ele está cheio de bubo. Isso aqui vai ser minhas futuras mudas. Nem todas vão vingar, mas alguma vai ter que dar certo. Então pessoal aqui ó. Tem a outra aqui que é... É bem parecida com esse aqui. Então pessoal tem a outra aqui também ó. Só que não é a Pink Butterfly. Esqueci o nome dessa aqui. Mas também é a mesma coisa ó. Tem os bobinhos aqui ó. Eu vou botar nesse vazinho maior aqui ó. Já deixando preparadinho já né. Está no vazinho bem pequenininho ó. Eu vou tocar ele aqui ó. Agora então está... Num vazinho maior. Tem um vazinho bem bonitinho. Transplantadinho. Agora só ver se dá certo. Pessoal desde já aproveitando aí. Vocês aí. Estão de passagem ou coisa e tal. Se pudessem se inscrever no canal. Compartilhar. Ativar o sininho. Deixar aquele likezão. Agradeço muito aí que o canal cresce. Eu posso fazer mais vídeo para vocês. Eu faço um vídeo de tudo um pouco né. Sobre bicho, sobre codorna. Sobre a cidade onde eu moro. Então é... É meio... Surtido aí. Mas vamos lá. Voltando aqui para aqui. A plantinha pessoal. Eu não vou molhar ela. Por que que eu não vou molhar? Porque o... O substato aqui já está bem molhado ó. Então eu não... Não vou molhar por enquanto. Deixar ela assim. Aí quando eu ver que... Que o substato está seco. Aí eu molho. Senão eu não molho. Ficou show de bola né. É legal mesmo. Tem outra aqui que eu quero... Transplantar também. Que é parecida com essa. E essa plantinha aqui ela... Está grandinha pessoal. Ela fica em torno de 90 centímetros. Até mais um pouco né. Claro que quando ela estiver nisso aí. Ela vai acabar... Murchando, secando e morrendo. Por isso que eu tenho que... Deixar um vaso maior. Eu tenho uma dica para vocês aí ó. Um vaso maior. Que vai cair esses... Bubinhos aqui. E alguns vão virar muda. Dessas mudas você vai ter outra planta. Porque provavelmente não. 99,9% você vai ficar sem essa plantinha. É o que eu estou fazendo. Esperando os bobinhos dela... Esperando os bobinhos dela... Cair para mim ter... Alguma muda. E ter outra planta desta. Vou mostrar para vocês aí onde que elas ficaram. A pink ficou aqui ó. Bem nessa ponta aqui. Junto com as outras plantinhas aqui né. A pink ficou aqui ó. Então... Pega bastante só pela manhã. De tarde fica mais ou menos na sombra. A outra está aqui ó. Importante também achar um lugarzinho certo para elas. Show de bola né. Pessoal. Essa outra aqui ó. Transplantadinha no vaso. Show de bola também ó. Os bobinhos vão cair ali. Então de repente vou ter mudas também né. Pessoal. Não consegui mostrar. Eu plantando o vaso aqui que segurar o celular com uma mão. E transplantar não dá muito certo né. Mas é mais ou menos. Tirou a raiz ali. Tirou a plantinha. Eu pego sempre e dou uma apertadinha aqui no vaso. Que ela solta maior né. Para não machucar a raiz. Aí tiro. Faço o buraquinho ali. E boto ali. Já boto o substrato ali. É bem simples. Tem que ter só a mão boa para fazer isso aí. Mas é simples aí. Não tenha medo. Aquilo como eu sempre falava. A planta as vezes a gente acerta. A gente erra. Não tenha medo de plantar. Acontece as vezes de ter perdas também né. Mas agora. Está bem fixadinha. Eu aperto bem aqui na raiz né. E esse substrato aqui. Eu vou ter que molhar. Porque ele está muito seco. Diferente desse outro aqui ó. Que eu não vou molhar porque estava úmido. Esse aqui. Está seco. Então eu vou dar uma molhadinha. Então tá pessoal aí ó. As duas plantinhas transplantadas para o vaso. Show de bola né. Agora é só esperar. Dar certo aí. Era o videozinho de hoje. Espero que de alguma forma eu tenha ajudado a vocês aí. Sobre a Pink Butterfly. Essa planta aqui eu acho legal. Estou fazendo esse vaso. Essa outra aqui transplantada para esse outro vaso aqui. Show de bola mesmo né. Uns vasos maiores. E agora é esperar. Para ter alguma muda aí. Então era isso. Esse foi o video de hoje então. Agradeço a vocês inscritos. Uma boa semana a todos aí. Saúde para vocês aí. E até o próximo video.